Gente, vocês tem dó? Tava tão cansada, comeu um pouquinho, deitou aqui e dormiu. Quanto que aconteceu com sua busca? Enconheu? Gente, vai dizer que a busca está aqui, enconheu. Gente, eu lembro de eu... Ai, eu não quero falar não. Nossa, eu não quero nem pensar nisso. Gente, a minha necessária, com todas as minhas melhores maquiagens, tipo assim, do dia a dia, mas assim, tudo o básico, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, tá dentro dessa necessária, gente. O importante também dela. O cara acabou de bater no carro. Encostou no carro, na verdade. Foi nem batida, não. Graças a Deus, nós só encostadinhas no carro aqui atrás de nós. Mas não foi nada, não. Nem deu nada, não. Vamos abrir nossa caixinha. Ó a caixinha. Pai, mas é o quê? É o franguinho, ó. Ai, grande, né? Pequeninho. Alô, Mariana. Mariana. Alô. Mamãe. 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 Papai. Miguel. O que você está fazendo? Ai, ai, mamãe. Ai, ai, mamãe. Fala assim, ai, ai. Ai, totói. Totói. Eu sei o que você está querendo. Você não vai lá nele, porque ele está dormindo. Au au. Au au. Au au. Gente, eu estou com vontade de comprar um pichinho de estimação para os pedidos. Au au. Au au. Au au. Au au. Au au. Quer ficar pendurada nessa cama. Vai cair, ela vai ver. Não quer cair. E esses cachos, minha filha? E esse cabelo mais fujoado? Olha assim, mamãe. Se você falar para o meu cabelo, você... Você fala... Olha o seu primeiro, porque o seu também está fujoado. Bom dia, gente. Graças e paz. Quem ia vir você para aparecer de volta? Quantas horas? Neném? 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 Neném da mamãe. Vamos ver quantas horas aqui é que está ficando. Deixa a mamãe ver quantas horas. Quantas horas? Cadê? Oito horas. Oito horas da manhã. Bom dia, gente. Mariana acordou e trouxe ela aqui para o quarto. Para brincar aqui um pouquinho comigo. Eu estou cheia de... Não, hoje eu ainda nem escovei os dentes. Totói, mamãe. Eu estou aqui brincando com ela. Tentando brincar, né, gente? Porque criança, vocês sabem como que é, né? Que é só as coisas do jeito deles. E dessa idade, aí você não sabe mesmo o que que é. Totói? Ai, cadê o Totói? Na verdade, ela está doida para ir lá, sabe? Acordar o irmão. Ela fica fazendo isso aqui. Eu não estou te entendendo, minha filha. O que é que você está querendo? Caramba, você está subindo. O que é que você quer? O que é que você quer? E aí, gente? Hoje é sábado. Fala oi. 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 O. 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 Faz. O. I. O. I. O. I. Oi. E aí, eu vou vlogar para vocês um pouquinho do nosso canal. Eu tenho algumas coisinhas para fazer agora sede aqui em casa. Eu vou fazer com vocês. Acho que eu vou fazer um almocinho também. Não sei. Não sei se eu vou almoçar pão com... Salsinha com linguiça. Igual eu jantei ontem na sala. Não sei se eu vou fazer almoço. Meu Deus, mas que sana. Totói. O que é que foi? Mas não quieta. Dá para a mamãe. Dá. Cadê? Obrigada, Precisa. Você vai cair. Senta. Vamos descer? Vamos descer? Vamos descer? Pula, 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 pula. 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 Pula, Fia. Pula. Agora, hein. Agora, hein. Pula, pula. Pula. Pula, Fia. Pula. São nove horas e agora Como é que ela está aqui? Eu quero ele me chamar Já vai O que foi? Você quer? O que você quer comigo? Bom dia, vida O que foi, meu amor? Eu já Está dando o olho Está dando o olho? Vamos abrir essa cortina Pronto Você dormiu com o papai ontem? Dormiu Com a mamãe também Mamãe saiu Mamãe saiu Você ficou aqui sozinha Com o papai, mas a Mariana Está So are you happy now? Things just got so crazy From a simple maybe It was a long way down I just feel so heavy Without you Everything we were was just so pretty Pretty enough to almost make me blind Still denying everything you told me I'll repeat it in my mind All our memories goes on and on Flashing up like disco lights on and on The dance from where I met you I dance on Na minha mão Na minha mão Pode comer bichinhos Os seus pêzinhos Eles estão chão Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo Eu quero é Eu tenho que voltar para o pé e eu tenho sozinha E eu tenho mais Eu te amo Eu estou muito medo Edu Edu Gaby Deu 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 Tchau. 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 Gente, terminei de organizar as coisas aqui em casa. São meio dia agora. Minha filha, a Mariana tá com sono. E aí, gente, vou preparar o almoço agora. Aí eu vou preparar aqui rapidinho. Você não tá com sono, não. Você acordou não há horas. Eu vou preparar aqui rapidinho o almoço pra ela poder almoçar antes de dormir. E aí ela vai descansar bastante. E eu vou cortar essa linguiçinha que eu fritei cedo, que eu fritei bastante. Porque eu comi linguiça com pão. E vou fazer com ovinho e queijo pra eles. Tchau. 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 Tomar sorvete. Que coragem, gente. Mariana. Você cai aí. Tira a roupa e toma banho. Não, nenhum dos dois sentado aí. Vamos tomar banho os dois. Olha, gente. Tá me desafiando. Tá vendo? Eu tô falando que você vai cair. Obedece. Olha a cara de sapeca dessa menina. Vamos tomar um banho? Ficar arrumado? Isso tá parecendo uns bichos do mato. Tá assim, olha aqui. Três bichos do mato! Oi, gente. Eu sou a... Não, não parecendo. Os crudes. Eu sou a mãe crude. A Mariana... A Mariana quer bebezinho por aí. Me solta. 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 Eu vou te... Mexe comigo. A gente tem que ir. Mamãe tava esquecendo a sua roupa lá no banheiro, ó. O quê? Gente, pelo amor de Deus. O que que é isso? Eu que me queimo. Ó. Rumei meu cabelo. E agora, gente... Vou pensar que eu vou lá no carro. Vou levar isso aqui. Tô indo lá no carro. Eu, inclusive, já fui. Tô procurando a minha necessária de maquiagem. Porque eu deixo a minha necessária lá dentro com as maquiagens mais assim do dia a dia. E eu deixo lá dentro. Só que eu tô procurando e não tô achando. E eu já fui lá dentro olhar no carro. Falei assim, ah, talvez eu tirei ele e vi. Mas eu olhei lá em casa agora nos lugares que poderia estar. Não está também. Tô achando assim, um pouco quanto estranho. Mas eu vou olhar direitinho aqui dentro agora. Ter certeza, gente. Antes de tirar qualquer conclusão precipitada. Aí eu aproveitei. Peguei esse negócio aqui. E quando eu vou colocar o outro carro, as minhas crianças, pra pintar, eu tenho que tirar. Só que... Já tem tempo já que tá sem e a gente nunca mais usou. Gente, estranho. É que eu limpei esse carro ontem. Pera, gente. Não tá. Realmente não tá aqui. Gente. Eu lembro de eu... Ai, eu não quero falar não. Nossa, eu não quero nem pensar nisso. Gente, a minha necessária com todas as minhas melhores maquiagens. Tipo assim, do dia a dia. Mas assim, tudo o básico. Tudo que eu preciso. Tudo que eu necessito. Tá dentro de essa necessária, gente. O importante é saber nela. Ai, meu Deus. Será, pai? Eu lembro de um dia, gente. Que eu coloquei. E a Bíblia tava no... Na porta. E eu lembro de eu pegar. Colocar a Bíblia no porta... No guarda-vulgo aqui. E ainda tava cheinho. Só porque... Consegui colocar e fechar a Bíblia. E sempre quando tem essa necessária lá, fica muito cheio. Então eu não consigo fechar. Deixa eu olhar direito. O Miguel tava brincando. Que ontem, às vezes, ele mexeu, gente. Pera. Gente. Abulho. O que foi? O que aconteceu com os abusos? Enconheu. Enconheu? Gente. É que dizer que a Bíblia veio de enconheu. Eu vou correr. Eu acho que ele fez fogo e guardar, gente. O que tem? Fica. Não. Vamos ficar no quarto. Ah, eu vou pro quarto, então. Eu vou ficar aqui. Você também. Misericórdia! Misericórdia! Acorra! Acorra! Me dói! Eu caí! Vai, vai que eu vou esconder, vai! Nossa, aonde eu vou esconder agora? Calma! Meu Deus, como é que eu vou esconder? Fica... Fica aí! Não! Não! Espera aí, não veio não! Não! Paulo, assim não vale! Pode voltar pra dentro! Paulo! Não! Não! Vai estragar o sofá! Vai estragar o... Vai estragar o sofá! Socorro! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Focou! Ah! Mamãe, fica aqui! Não! Ficou sem dentro! Ah, não! Vocês acham muito fácil! Amém! 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 Não, se não tivesse nada aqui dentro... Nossa, mas vocês não iam me achar não! Pode ir! Pode! Cadê o Miguel? Miguel! Meu Deus! Cadê o Miguel? Que tá difícil de achar ele! Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Mas o papai... Nossa, a mamãe... A mamãe é tão... Mamãe! Nossa, peraí! Não, peraí! A mamãe é tão criativa! A mamãe esconde dentro do sofá! E o papai... Mamãe! Mamãe, agora... O papai esconde duas vezes no mesmo lugar! Mamãe, agora eu vou esconder com o papai! Lá no seu quarto, então! Vai! Vai! Esconde ele, então! Vai! Lá no quarto deles! Vai, Paulo! Esconde, papai! Esconde, papai! Vai esconder! Vai esconder, papai! Vamos! Só mais essa vez e nós vamos! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode! Vamos lá, Mariana! Vamos lá! Cadê? Pode ir! Não tem graça não! Esconde ele e vem que nem um... Vai lá esconder! Vou! 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 Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Não! Cadê será o Miguel, hein, gente? Cadê será o Miguel? Ficou pesco de Deus! Agora vamos vestir roupa pra nós sair Não Vamos arrumar pra nós sair Depois a gente brinca de novo Esconde, esconde Ó gente, tô aqui, tô pronta Tô com calça, uma bota A gente vai no KFC É inauguração hoje, Paulo? Já inaugurou Que inaugurou aqui na nossa cidade Daí a gente vai lá pra conhecer A gente não é muito fã de KFC não, mas a gente vai Vem com a mão aí, fecha a sua blusa, filha Vem, Mami Deixa que eu fecho Deixa que eu fecho Nossa, seu look Vem, Miguel Nossa Tá no ponto Vamos arrumar sua vestida aqui Pitulinha Vamos Você vai ficar só com sua blusa Não, não, tô com a blusa É só daqui pro carro, do carro pra fora Cadê meu carro que pôs? Mãe Deixou? Em casa? Ficou em casa Mãe QuÃO Vamos lá. Gente, meus trens de maquiagem aqui não achei mesmo não, viu? Mamãe, eu quero aqui, mamãe. Eu quero aqui, mamãe. Ei, pera aí. Mamãe, agora é você que vai ir, viu? Não. Não, porque é você que vai dirigir, a papai é amanhã. Onde eu não vou, é isso? Você aqui não vai, papai? Olha. Deixa eu ver direitinho. Mamãe tá de sapato que não dá pra mamãe dirigir não, Miguel. Riu. Acostadinho, tá ruim de jeito. Não, eu que passei pra trás pra poder passar pra sentar bem debaixo. Esse bloco no meu pé não, mamãe. Meu filho, tá igual sempre teve. O cara acabou de bater no carro. Encostou no carro, na verdade. Não foi nem batida, não. Graças a Deus, foi só um encostadinho. No carro aqui atrás de nós. Mas não foi nada, não. Nem deu nada, não. Foi tão assim que eu... Se fosse eu que estivesse dirigindo, eu nem tinha... Talvez eu teria, porque eu saberia que não era o freio, porque... Não, achei que encostou o link, nem deu pra... Só encostou. Foi placa com placa. Vamos abrir nossa caixinha. Ó, caixinha. Mas é o quê? É o franguinho, ó. Ai, grande, né? Pequeninho. Eu pedi hoje, gente, só o peito de frango empanado. Porque eu sou enjoada com o frango. E se for um pedaço de frango, eles não ficam fritos. Ai, o osso fica aquele osso... Sabe? Não gosto, não. Acho que hoje eu vou ficar mais contente. Ai, a gente pode voltar outro dia. Esses dias pra trás, gostou, não? Não, não, não. Só podia estar seguindo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Gente, estamos aqui em outro dia e a gente saiu da igreja e veio aqui no Mercadinho Brasileiro. Todo domingo a gente tem que vir aqui, tá? Eu falo pra vocês. Ai, ai. Todo domingo a gente deixa um sorrinho. Mas é porque a gente tá comprando as coisas, né? Tudo que a gente vê, a gente quer. Tudo que é diferente, mas que a gente só encontra no Brasil, sabe? Coisa que pra vocês é normal, mas pra gente é diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, mas você deixou ele brincar, né? É, mas não pode. Pode sim, deixar ele brincar. Aí, é mais frágil pra mim se eu tiver tempero assim, pronto, né? Então, peguei esse aqui de alho e sal. Peguei o salzão de arroz. Eu gosto pra fazer arroz. Aí eu tenho completo e aí tô assim, gente. Comprando essas coisas pra facilitar o dia mesmo. Contra filé. Pegamos uma peça de picanha. E aqui é um feijão preto. E dois feijão normal. Carioquinha, né? Carioca, né? E uma mandioca. Uma linguiça. Toscana. E aqui eu peguei um pedacinho de carne seca. Tem 300 gramas de carne seca. E peguei esse aqui que é carne pra feijoada. Só que tem pouquinha coisa aqui, né? Bom, gente. Aí a gente vai fazer uma feijoada pra janta. E agora a gente vai fazer um churrasco rapidinho aqui. Só um arrozinho. Uma mandioquinha. E assar uma carninha pra gente poder almoçar. Porque já são o quê? Duas horas da tarde, eu acho. E duas e doze. Nós estamos, assim, com muita fome. Então, hoje... A gente vai cozinhar em casa mesmo. Então, deixa eu fazer aqui. Começar a fazer no arroz. E aí Vamos lá. Bom gente, enfim, vou finalizar com vocês aqui o nosso vlog. Finalizar e vou começar outro vlog agora que a gente vai fazer uma feijoada aqui agora, gente. Sete horas da noite decidimos fazer uma feijoada e nem tem tudo aqui em casa ainda. Então assim, o Paulo foi lá no mercado agora buscar. A gente já deve jantar lá pras nove horas da noite. Ai, o barrigão da mamãe? É o barrigão da mamãe. Cadê o barrigão da Mariana? Cadê o da Mariana? Vixe, vixe mãe. Vixe mãe. Tô com a roupa da igreja ainda, mas vou finalizar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui um pouco do nosso final de semana. Também um pouco do nosso vlog. Vou fazer soarinho fazer um bolo também agora. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um grande, hiper, mega, super beijo pra vocês. Eu amo muito vocês. Sou muito grata a Deus por vocês aqui. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho